Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para conversar temas do seu interesse e temas atuais. Hoje nós vamos falar sobre o turismo na Amazônia, turismo aqui no estado do Pará. O Pará é o segundo estado maior da federação e um dos mais importantes aqui da região norte. Ultimamente tem se destacado também, tem crescido essa procura pelo turismo. Como é a situação atual aqui do turismo no estado do Pará? As pessoas conhecem? Quais são as potencialidades que existem no nosso estado? A gente sabe que o turismo religioso, o Conselho de Nazaré é importante e é conhecido, mas nas várias perspectivas, na questão ambiental. Então nós trouxemos o secretário estadual de turismo, a secretaria foi formada há pouco tempo, trouxemos o secretário estadual de turismo para falar um pouquinho da importância do turismo aqui na nossa região e aqui no estado do Pará. Já nosso conhecido aqui do programa de diálogo aberto, Adenal Góes, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, é uma satisfação estar novamente aqui com vocês. Que bom. Você aproveita para mandar um grande abraço para todas as pessoas que nos acompanham no estado do Pará, mas também nos estados vizinhos onde nós temos retransmissores. Obrigado pela audiência e pela preferência que vocês têm com o Diálogo Aberto e com a TV Nazaré. Adenal, como é a situação? Vamos fazer uma panorâmica um pouco geral do turismo no estado do Pará e na Amazônia. Qual é a situação real? Quais são as potencialidades que existem no nosso estado e o que é que tem sido feito em relação a isso? Eu diria que o turismo está passando por um processo de retomada. de retomada em vários sentidos. No sentido da segurança empresarial e do quanto isso é importante para que o empresário invista no turismo. É importante dizer que se nós não tivermos empresário, nós não temos turismo, mas também não temos nenhum tipo de negócio. Porque qualquer negócio precisa ter um empresário para ser desenvolvido. Então, acho que o empresário passa por um momento de retomada de segurança. Essa segurança vem sendo repassada pelo governo. E numa clara decisão, inclusive, bastante firme do governador Simão Jateni, que ele criou a Secretaria de Turismo. Tudo isso tem uma base de planejamento. É importante que se compreenda isso. Nada vai acontecer assim, pura e simplesmente, por acaso. Quando você planeja e quando você tem a capacidade de, fruto desse planejamento, implementar esse planejamento em ações de curto, médio e longo prazo, aquele lá de cima ajuda e Nossa Senhora de Nazaré ampara e dá a sua bênção. Não tenho dúvida disso. Sim. Está certo? Então, isso vem sendo feito em relação ao turismo do Estado. Ano passado, nós entregamos o planejamento em novembro. E fruto desse planejamento, nós já iniciamos, no ano passado, um dos programas deste planejamento, que é o macro-programa de capacitação, de qualificação, de melhoria de recursos, da prestação de serviços. O que seria esse programa, assim, mais? Como ele é atuado? Como ele é desenvolvido? Esse programa contempla, na realidade, um investimento do governo do Estado, junto com alguns parceiros da iniciativa privada, no sentido do entendimento do quanto é importante qualificar o prestador de serviço para que você tenha um entendimento de competitividade de mercado. preparar bem as pessoas para receber. Se você não tiver essa visão de competitividade de mercado, nada se estabelecerá em termos de atividade econômica que tenha um processo de longevidade. Aquilo se estabelece e, paulatinamente, vai se exaurir um pouquinho ali na frente porque vem alguém e oferece um serviço por uma qualificação melhor e, muitas vezes, por um preço até mais barato. E essa capacitação é importante, é fundamental, né? É fundamental. Depois, porque dá continuidade da... Então, no ano passado, nós lançamos o planejamento do turismo do Estado em sintonia com o empresariado. Nós lançamos o plano de qualificação, o programa de qualificação, em sintonia com o empresariado e nós retomamos de uma forma efetiva e concreta a divulgação e a promoção do Estado. Um dos pontos altos, por exemplo, culminou no início desse ano com a ida da imagem da santa em fevereiro de Nossa Senhora de Nazaré a Portugal numa combinação, numa estratégia em parceria com a igreja e na compreensão da igreja do quanto é importante a atividade turística, né? E do quanto essa atividade pode trazer de geração de emprego, de renda e de melhoria de qualidade de vida para a população, que é isso que todos nós queremos, incluindo a igreja, logicamente, né? Então, numa parceria com a igreja, muito exitosa, nós fomos até Lisboa e fomos a Nazaré também, né? E isso serviu para recolocar o Estado do Pará no cenário internacional, particularmente em Portugal, em função de ser um país católico e da importância que significa o entendimento de toda essa história. Adrenal, quando se fala, por exemplo, desse trabalho de potencializar, de profissionalizar, que particularidades, por exemplo, quando se faz esse estudo, quando se faz essa avaliação, se vê as particularidades do turismo no nosso Estado? Se você tivesse de evidenciar as características que precisam ser desenvolvidas, quais seriam? Isso hoje, para nós, está muito claro. Sério? Vai a gente ter a capacidade de ajudar, de contribuir, a dar consistência, a dar ordenamento. Este planejamento que me referi ainda há pouco, nós tivemos a ajuda de uma empresa espanhola, chamada Chias Marketing. Sim. Ninguém desconhece que o espanhol, o turismo é a atividade realmente prioritária econômica da Espanha, né? Então, nós tivemos essa empresa, junto com técnicos brasileiros, paraenses, que tropicalizaram esse know-how. Qual é o nosso diferencial? O nosso diferencial é a cultura do Estado do Pará, na região amazônica, a grife amazônica, a cultura, ninguém contesta, é incontestável a diferenciação da cultura paraense, quando se fala em Amazônia. Seja essa cultura, por exemplo, a cultura da gastronomia. Sim. Então, quem é que vai discutir que a nossa gastronomia tem uma representatividade nacional? E até mesmo internacional? E quem é que vai discutir que ela é aquela considerada mais renuinamente brasileira? Pelas influências, incluindo a influência indígena. Então, hoje, nós temos no Estado, particularmente aqui em Belém, como portão de entrada deste Estado, nós temos um razoável sentido de organização gastronômica. Existem alguns eventos de ponta, como é, inclusive, o caso do Ver o Peso da Cozinha Paraense. Existem também algumas situações que a imprensa, inclusive, tem trabalhado de uma forma especial e que tem ajudado muito nesse processo de organização. Então, eu te diria que hoje já existem algumas pessoas que acompanham chefes de cozinha a Belém do Pará para fazer esse circuito gastronômico. Mas, mais do que isso, como o turista não pode deixar de comer, a gastronomia, logicamente, que é um dos itens fortes. Mas, nessa sequência, o nosso artesanato é um artesanato que também é muito reverenciado, principalmente pela origem marajoara, pela origem tapajônica, a nossa música, seja ela do nível que for, da representatividade que for, inclusive está em alta agora, está correto? Quer dizer, no momento que o Brasil precisou ter uma alternativa cultural, essa alternativa cultural parece que identificou e fez morada aqui no estado do Pará. E isso é bom. Isso é bom porque divulga a nossa cultura. Então, a cultura é um destes principais insumos que nós estamos trabalhando. E essa parceria, por exemplo, você está falando de conhecimento também das outras regiões, porque muitas vezes a ideia que você tem da Amazônia, muitas vezes quem vem, é uma ideia um pouco idílica, muitas vezes não é uma ideia bem apropriada. Em grande parte, não sempre acontece isso. E esse trabalho de parceria, de conhecimento, exige também essa dualidade de uma parte e de outra. Como é que tem sido esse relacionamento para tornar o Pará mais conhecido e esses relacionamentos com as empresas, com a população, com os outros estados do sul-sudeste? Isso, à medida que nós vamos evoluindo nesse processo organizacional e à medida que vamos travando contatos, relacionamentos empresariais além fronteiras e à medida que nós saímos para conhecer a realidade dos outros estados e os outros estados aqui chegam para conhecer a nossa realidade, isso faz parte de um processo de informação, de conhecimento, de divulgação, de promoção. A mídia tem um papel, a televisão é fundamental nesse processo. À medida que isso vai ocorrendo, eu te diria que o Pará, ele desponta como sendo um estado que causa cada vez mais essa intenção, desperta essa intenção de ser conhecido. Aqui foi onde tudo começou da Amazônia Brasileira. Nós temos essa particularidade que nos beneficia. Ou seja, em 12 de janeiro de 1616, foi aqui que esse sonho da Amazônia Brasileira começou a se tornar realidade com a fundação de Belém, na Santa Maria de Belém do Grão Pará. Temos alguns pontos importantes disso, como é o caso da Ilha do Marajó, a maior ilha flúvio marítima do mundo. Eu diria que o Marajó... Quer dizer, potencial, elementos existem, precisa cada vez mais ser desenvolvido. Quando você pesquisa, isso fica muito claro nos planejamentos, quando você pesquisa, o estado detém 50% desse chamado potencial da Amazônia Brasileira. Olha que handicap fantástico. Sem dúvida. Agora, o desafio continua sendo o quê? Como é que a gente transforma itens deste potencial em produtos, em coisas palpáveis, palpáveis do ponto de vista de serem negociados. Porque você sabe que o turismo, às vezes você vende uma lenda. Que coisa que não é palpável. Ela é sensível. Está certo? Quer dizer, essa é uma... Tem que sensibilizar. Então, como é que você embala isso e como é que você coloca esse produto devidamente embalado, bem embalado, com qualidade de prestação de serviço, como é que você coloca isso nos principais mercados interessados em comprar este tipo de produto? A entrada, a movimentação, já que a gente está falando desse conhecimento, desse aprofundamento, como é que tem sido a entrada e a movimentação desse turista que chega aqui? Ele é feito de uma forma organizada ou é difícil de quantificar ou é difícil ainda de se organizar nesse sentido? Nós temos mecanismos. Nós retomamos a questão das pesquisas, até porque para se fazer o planejamento que entregamos no final do ano passado, nós tivemos que fazer pesquisas locais, regionais, nacionais e internacionais, justamente para definir as questões diretas. As questões prioritárias. Logicamente que eu não tenho condição, o Estado e o empresariado em sintonia não têm condição de divulgar o Pará nos quatro cantos do mundo. Então, você tem que definir em que canto você vai divulgar e promover, porque não tem condição e não tem dinheiro para tudo isso. Então, as pesquisas é que vão definir onde é que você vai efetivamente trabalhar isso de uma forma, ter um retorno mais rápido. Quer no cenário nacional, internacional, quer no cenário regional. Então, isso dá bem para levantar, durante o Sírio, por exemplo, é um momento que nós fazemos isso também, aproveitamos o grande fluxo de movimentação das pessoas. E hoje está muito claro o seguinte, quando se fala em Belém, quando se fala no Marajó e quando se fala em Polo Tapajós, com portão de entrada em Santarém, existe já um mercado nacional e alguma coisa de mercado internacional que se interessa por esses produtos. Quando você fala em turismo de sol e praia, como por exemplo, Salinas, como por exemplo, a Juruteua, como por exemplo, Crispim e Marapani, existe um mercado regional que se interessa. Pode ser aqui do Amapá, pode ser de Manaus, o regional, do entorno, pode ser do sul do Maranhão, do norte de Tocantins. Esse turista também nos interessa, ele também gera emprego e renda, ele também vai a restaurante, ele come, ele compra artesanato e ele compra produtos, então ele também gasta. E é importante trabalhar esse público também. Mas não tenha dúvida, só que ele merece e precisa ter uma estratégia diferenciada. Uma coisa é este turista, outra coisa é o turista que vem de São Paulo, outra coisa é o turista que eventualmente vem de Portugal. Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Vamos embora. Nós vamos para o nosso apoio cultural e logo em seguida retornamos para conversar, continuar o bate-papo aqui com Adenal Egoes, secretário estadual de turismo. Estamos de volta com o diálogo aberto, conversando com o secretário estadual de turismo, Adenal Egoes. No primeiro bloco nós fizemos uma panorâmica um pouco geral da situação no estado do Pará e ele falava, Adenal, dessa questão desses vários públicos. O público regional, o público nacional e o público internacional. Dentro dessa perspectiva de organização, também de preparação, como é que tem sido feito esse trabalho? Pois é, e eu ainda acrescentaria mais um. Eu ainda colocaria o doméstico que a gente não abordou. As pessoas precisam conhecer mais ainda. É isso, quer dizer, me interessa, por exemplo, que você, em vez de de repente passar umas férias no Rio de Janeiro, vá conhecer aqui Santarém, Alter do Chão e adjacência. Me interessa, está certo? Quer dizer, isso tem todo um processo de contextualização disso aí. O importante, na realidade, é pessoas circularem e através desta circulação, o setor produtivo estar preparado para poder usufruir desta circulação com prestação de serviços que custam dinheiro e que geram emprego e distribuem renda. E aí que está o X da história, né? Então, nós estamos trabalhando isso, como eu disse, em cima do planejamento. Recontratamos a empresa espanhola para nos ajudar a implantar esse planejamento. Dentro desse planejamento existe uma prioridade? Como público ou tem que trabalhar os vários da mesma forma? Não, não. Existe uma prioridade fruto daquilo que as pesquisas mostraram e daquilo que hoje já está acontecendo dentro do trabalho que vem sendo feito pelo Estado, está certo? Particularmente, de uma forma planejada, a partir de 2001, quando nós lançamos o primeiro plano de desenvolvimento turístico do Estado do Pará. Como ele completou agora 10 anos, nós fizemos essa atualização e estamos redimensionando, porque a nossa expectativa é que no ano de 2020, olha o sonho, olha o sonho. Mas vamos sonhar juntos, porque sonho que a gente sonha junto é sonho mais... Se torna uma realidade. Mais possível de ser realidade, né? O nosso sonho é que no ano de 2020, então nós temos aí 8 anos para isto, nós possamos ser a referência do turismo na Amazônia. E não apenas na Amazônia brasileira, mas na Amazônia internacional. Então, hoje nós temos quase 800 mil turistas que estão vindo ao Estado. De todo tipo, de todos esses tipos. Esses lados, sei. Para você ter uma ideia, o momento em que mais vêm turistas ao Estado do Pará, de fora do Estado do Pará, o momento, o momento, é o Sírio de Nazaré. Seja ele do ponto de vista nacional, internacional, religioso e até de circulação doméstica mesmo. Está certo? Que na realidade forma a grande massa humana que faz o Sírio de Nazaré. E economicamente, essa presença, esse grande... Já é um número expressivo, né? Que precisa trabalhar, é um número expressivo. Frente... Economicamente, tem sido viável, tem crescido essa participação? Isso ninguém questiona. Isso ninguém questiona. Sim. Assim como também ninguém questiona a atividade econômica, turismo, não apenas no Pará, mas ninguém questiona no Brasil e ninguém questiona no mundo. Sem dúvida. Está certo? É uma... Ninguém. Isso é uma coisa inquestionável. Agora, nós temos condições de avançar bem mais? Temos. Temos uma demanda reprimida muito grande? Temos. É preciso que o Estado continue a investir naquilo que lhe compete. Por exemplo, infraestrutura, continuar investindo em infraestrutura. Nós temos ainda alguns gargalos que, devidamente melhorados, podem facilitar em muito esse processo. Vou dar um exemplo prático. Melhoria de transporte para o Marajó. Eu não tenho dúvida que, no momento que se melhorar o transporte para o Marajó, você acrescenta um lado positivo, uma qualidade... Dá mais possibilidade, né? Que incrementa, que dá muito mais consistência ao produto turístico marajoara. Está certo? Mesmo rede de hotéis, rede de restaurantes, tudo... Tudo vem no encontro, no desenvolver de um processo dessa natureza. Então, o Estado precisa ter projetos de continuar a investir em infraestrutura. E aí, um parêntese, o governo Simão já tem e vai fazer isto. E vou dar três exemplos nessa direção. Vou dar quatro, com a permissão de vocês. Primeiro, eu espero que até o ano que vem, meados do ano que vem, o transporte do Marajó, efetivamente, seja bem mais qualificado, com equipamento bem melhor, que diminua o tempo de transporte e que melhore a qualificação de serviço. Primeiro. Segundo, o Centro Eventos de Santarém, que será construído. O Centro Eventos de Marabá, que será construído. Santarém é o portão de entrada do Polo Tapajós. Marabá é o portão de entrada do Polo Araguaia-Tocantins. E o segmento de eventos é um segmento importante, do ponto de vista mercadológico, também para essas duas regiões. Está certo? E o Parque Ambiental do Tinga, que será iniciado seguramente neste governo Simão Jateni, que vai dotar Belém de um equipamento turístico, ambiental, cultural, dentro da sintonia daquilo que nós podemos entender e já estamos compreendendo melhor que é o programa Municípios Verdes, vamos dizer assim. É Belém valorizando o seu verde. Porque esse é um tema importante, ligar o verde e o meio ambiente. Sem dúvida. O trabalho do... Sem dúvida. Estando na Amazônia... É Belém valorizando o seu verde. E uma das formas será o Parque Ambiental do Tinga, que tanto vai servir a cidade, como vai ser um novo equipamento turístico de lazer. Como a população paraense tem participado desse processo? Como ela pode participar mais? Porque, como você dizia, é todo um trabalho que envolve infraestrutura, envolve conhecimento, envolve uma série de medidas. Como a população em si tem trabalhado e pode participar mais desse processo? É para responder com sinceridade? Sem dúvida. Usando como sempre faço? Eu fico entristecido. Eu ainda fico entristecido. Eu acho que Belém pode e deve responder melhor. Eu não diria que se respire em Belém um sentimento de uma cidade turística ainda. Eu acho que melhorou, mas Belém ainda suja muito suas ruas. A população, através de quem faz isso, não é todo mundo, mas o sentido do público, gente, não é de que não é de ninguém. O sentido do público é de que é de todo mundo. Então, eu devo preservar, você que está nos assistindo deve preservar também, todos devem preservar. O sentido da cidade turística, isso no Brasil a gente já respira melhor em outros locais, em outras regiões. É assim, a cidade quando só é boa para o turista, se ela antes de ser boa para o turista... É boa para a população. Ela é boa para a população. Então, ainda existe um certo desamor no ar. Belém é uma cidade tão linda, ela é uma cidade tão diferenciada, tão diferenciada, que se a população de Belém, na sua grande maioria, eu não posso pedir que seja na sua totalidade, porque isso não existe, não é a nossa realidade. Depois é um trabalho de conscientização que vai crescendo. Mas a grande maioria, a grande maioria se cuidasse de Belém, olha, Belém era uma cidade muito agradável, muito agradável, sob todos os pontos de vista. E essa agradabilidade faria com que Belém fosse ainda mais hospitaleira do que ainda é, porque as pessoas gostam. Gostam, sem dúvida. Existe um calor humano de bem receber, tem uma diferença nesse calor humano? Eu costumo brincar, quando recebo as pessoas aqui, que não é só o calor ambiental, é o calor da população. A população gosta de conversar, gosta de bater papo, gosta de informar, de orientar, essa coisa toda. Então, tem um quê? Tem uma coisa diferente. Mas vamos cuidar mais de Belém. Bora, vamos cuidar mais de Belém. Todos nós. Quando a gente fala Belém, mas também o estado do Pará precisa se motivar, porque não somente a capital paraense, vamos dizer, mas dentro desse envolvimento, a população de todo o estado trabalha. Com certeza, com certeza. Essa questão, por exemplo, da degradação do lixo, ela é em todos os cantos. Você, por exemplo, você já passeou na praia do Atalaia, num fim de tarde, depois do fluxo das pessoas? Não queira fazer isso, porque Deus nos acuda. É um lixão a céu aberto. Então, esse espaço aqui a gente aproveita também para um trabalho de conscientização, de reflexão da população. Me entendo dessa forma, por favor. Estou desabafando um pouco. É um bate-papo informal. Então, a criação da Secretaria Estadual de Turismo, que é possível, quer dizer, com o nascimento da Secretaria, todos esses, vamos dizer, esses vários viés, essas várias realidades do turismo no estado, também o trabalho educacional, também pode se desenvolver. Você poderia contar um pouquinho como é que tem sido essa caminhada da Secretaria, o que tem sido feito e quais são as prioridades da Secretaria em relação a esse tema? O que alicerçou, na realidade, a criação da Secretaria pelo governo Simão Jatene, foi o planejamento e a demonstração, através desse planejamento, que você manter a Paratur devidamente especializada em marketing, para fora do estado, para dentro do país e para fora do país, o estado teria um ganho muito grande com essa especialização da Paratur. E separando isso, botando na Secretaria a parte que a gente pode chamar de desenvolvimento, de apoio aos empresários ao desenvolvimento do produto turístico, de apoio à qualificação e de políticas públicas, propriamente dita. Eu diria que o estado tinha um débito, que foi resgatado agora. O estado tinha, na realidade, uma entidade que era Paratur, tem quase 40 anos de fundada, quase 40 anos, exerceu um papel fantástico. Não seria justo, pura e simplesmente, acabá-la, encerrá-la, mas sim qualificá-la para o exercício da nova missão. Ela vai ter uma missão que é única no estado, é única no estado, nenhuma outra entidade tem a missão que a Paratur tem, que é de divulgar o estado, de promover o estado, e através dessa divulgação e dessa promoção, apoiar o produto turístico paraense dos empresários, está certo? E vai dotar o estado de um órgão da administração direta, que é uma secretaria, que sinaliza de forma inequívoca, diz assim, turismo é prioridade para esse estado. Quem entender que faz parte desse segmento, desse setor, se junte, por favor, diga como que é para participar. A classe empresarial tem assimilado, tem... Ah, era um sonho e era um pedido, e era uma das reivindicações que a classe empresarial tinha, é de que pudesse ter também um órgão da administração direta, né? Então, o governador Simão Jateni sinalizou com muita firmeza, nós estamos implantando, a secretaria foi criada oficialmente após aprovação pela Assembleia Legislativa em dezembro, ela foi sancionada pelo governador dia 29 de dezembro do ano passado. E, se a memória não me falha, dia 16 de abril deste ano, ele nomeou o primeiro secretário de Estado de Turismo, que é o seu amigo aqui. Certo. Como é que tem sido feita essa articulação, Adenal, assim, da secretaria com as várias realidades, por exemplo, com as empresas de turismo na região, mas também fora? Justamente como você dizia que precisa dessa articulação, precisa desse envolvimento, desses contatos, como é que tem sido feita essa parceria? Bom, nós temos estado muito próximos do empresariado, nós temos o que foi criado, não foi apenas a secretaria, mas um sistema de gestão pública do turismo no Estado. Esse sistema de gestão contempla a Secretaria de Turismo, Paratuí, o Fomentur. O Fomentur é um fórum de empresários e entidades representativas de classe. São quase 50 entidades que representam o setor turístico, que se reúne periodicamente e que acompanha, regulamenta e orienta todo esse encaminhamento do turismo no Estado do Pará. Então, através deste sistema de gestão, com o Fomentur, e através dos polos regionais que têm representação no Fomentur, que representam os polos regionais através dos empresários, da gestão pública municipal também, está certo? Então, isso tem capilarizado esse processo, de modo que nós possamos ter, na realidade, uma atividade pensada a dezenas de mãos e, como tal, sendo aprimorada gradativamente mais. Isso é importante. Nós vamos continuar a conversar no próximo bloco. Nós vamos para o apoio cultural e retornamos no terceiro e último bloco para continuar o bate-papo aqui com a Adenal Egoes. Espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, agora no terceiro bloco, conversando com a Adenal Egoes, secretário estadual de turismo. Nós falamos de várias realidades no primeiro e no segundo bloco. Agora, eu queria falar um pouquinho, secretário, sobre a Feira Internacional de Turismo da Amazônia. O que representa? Agora aconteceu a fita nessa famosa Feira Internacional da Amazônia. O que representa uma feira como essa e como é que ela tem sido concretamente realizada, atuada e o envolvimento das pessoas que participam dela? Pois é. A fita, ela iniciou na sexta-feira passada, dia 22, e, do ponto de vista operacional, foi até o domingo passado agora, né? Mas ainda tem um resquício dela ocorrendo, porque ainda existem empresários que estão circulando dentro do Estado, indo a polos turísticos, como é o caso do polo Marajó, como é o caso do polo Tapajós, conhecendo aquilo que eles compraram ou querem comprar, para vender lá fora, né? Mas a fita, foi a sua sexta versão, ela foi iniciada quando da minha primeira passagem na Paratur, no ano de 2001, quando nós sentimos a necessidade de ter um momento que funcionasse como um ponto convergente de todos em relação a um cenário mercadológico. A fita já teve, já teve em versões anteriores, a presença de público. Mas essa questão, ela vem sendo discutida, avaliada, não apenas aqui por nós, não, mas eu diria no cenário nacional e até no cenário internacional. E hoje se discute, na realidade, porque o produto turístico, hoje, ele ganhou uma capilaridade tal, que, por exemplo, há seis anos atrás, há seis anos atrás, você teria dificuldade de ir a um supermercado e pensar em comprar um produto turístico no supermercado. Correto isso? Correto. Hoje, você pode comprar. Você tem um estande de uma operadora num supermercado em que você compra ou produto propriamente dito, ou até passagens, essas coisas todas. Quer dizer, o turismo, ele entrou mais no processo de organização empresarial. Então, nós optamos este ano em fazer a fita muito do ponto de vista mercadológico. Como é uma fita de retomada, de retomada, e como nós tivemos, na realidade, uma série de coincidências de momento que trouxeram algum tipo de concorrência com a fita, algum tipo, por exemplo. Por exemplo. E umas 20. Foi uma baita concorrência com a fita. É, sem dúvida. Está certo? Por exemplo. Festa junina no Nordeste brasileiro. Foi outra baita concorrência. Está certo? Quer dizer, então, nós optamos por fazer um modelo eminentemente mercadológico. Até porque também compreendemos um processo de transição e de retomada que nós estamos passando. Certo. O Estado está retomando na realidade um projeto de governo que tem o desenvolvimento como mola propulsora para a sua população. Então, criação da Secretaria de Turismo, redimensionamento da Paratur, está certo? Quer dizer, o momento, me entendam por favor no que vou dizer, o momento do Ministério do Turismo não é bom. nem no ano passado, nem neste ano. Aqueles que acompanham a política federal sabem disso. Sabe um pouco, sem dúvida. O Ministério ainda está travado fruto de uma série de circunstâncias internas do Ministério. Isso não é bom para o Pará, mas também não é bom para nenhum Estado da Federação. Então, são circunstâncias que nós sabemos passageiras. Certo. E que nos levaram a optar por um modelo eminentemente mercadológico. Quer dizer, as pessoas que participam desse mercado, quer dizer, quem quer conhecer, não o público, mas pessoas que querem conhecer, querem saber o que tem, as opções de turismo aqui, as oportunidades. É um momento de uma oportunidade, de mostrar a situação do Estado do Pará e o que o Pará oferece. Sim, do seguinte sentido também. Nós vamos ter os polos turísticos presentes, as prefeituras municipais que fazem parte desses polos turísticos. Nós vamos ter o empresariado presente, tivemos o empresariado presente. Nós tivemos também os profissionais de turismo. Por exemplo, uma estratégia que nós desenvolvemos, extremamente interessante. Hoje, fruto do hangar, que é um equipamento fantástico. Fantástico. Um espaço privilegiado para eventos. E que foi construído no primeiro governo, Simão Jatene. Por quê? Porque o primeiro plano de desenvolvimento turístico desse Estado, que eu falei ainda há pouco, no início da conversa, foi lançado em 2001, mostrava com clareza que o segmento de eventos era muito importante para Belém do Pará. Então, o governo investiu em infraestrutura. E isso alavancou o evento do polo Belém. Então, nós trouxemos agora, em sintonia com o Convention Bureau, o Convention Bureau é a entidade empresarial que faz captação de eventos, que ajuda na captação de eventos. Não esqueçam, isso é sempre um processo mercadológico. Tem que conhecer mercado. Então, nós trouxemos em sintonia com o Convention Bureau, o Convention Bureau fez todo um trabalho, o Convention Bureau e Visitos Bureau, Belém, Convention Bureau e Visitos Bureau, nós trouxemos algumas dezenas de pessoas, de profissionais, responsáveis por eventos no Brasil. Então, são presidentes de entidades, por exemplo, que trazem os seus eventos nacionais para um determinado local, internacionais. Então, eles vieram a Belém. E vários setores, várias áreas. Várias áreas. Nesse caso, o Grosso foi da área médica, inclusive, que é um dos setores mais organizados no Brasil em realização de eventos. E estes setores nacionais vieram a Belém, agora, durante a fita, agora, e em sintonia com os setores locais, porque esses eventos não virão para cá se não houver a harmonização entre o nacional e o local. As sociedades especializadas locais conheceram o hangar, foram recepcionados pelas suas sociedades locais, conheceram Belém, o que Belém oferece, a estrutura, parte de hotelaria, pontos turísticos, está certo? Foram recepcionados num grande jantar, no Hotel Hilton. Então, isso propiciou, seguramente, uma harmonização de informações do setor de eventos, que eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida, vai desenvolver a vinda de vários eventos nacionais e internacionais para Belém. Quando isso ocorre, os hotéis se enchem, os receptivos trabalham, Parajó recebe parte disso, pode chegar a Santarém, alguma coisa disso também, aí vai muito esse trabalho de receptivo que nós ainda estamos precisando fazer. Dá mais consistência para isso. Os restaurantes se enchem de clientes para conhecer a gastronomia paraense, ou mesmo nacional e internacional. O artesanato é vendido, enfim. Quer dizer, é um processo que vai envolvendo as várias realidades. Olha, gente, até remédio a turma tem que comprar na farmácia quando tem dor de barrigo. Eu espero que não tenha, mas se tiver, tem que comprar. Quer dizer, então, toda essa organização ajuda ao desenvolvimento, também como, como é que eu posso dizer assim, inclusive criando espaços, criando os ambientes para que seja uma coisa mais profissional, vamos dizer, como casa de turismo, como espaços. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas perspectivas, como frente a essa organização, a essa prioridade. O que é que tem sido feito, o que tem sido trabalhado para que essa organização continue indo para frente? Veja bem, todo o trabalho, ele está voltado para que o empresariado que hoje já está, o empresariado local. Local, que participa. Que hoje já participa. Que o empresariado nacional e até eventualmente internacional que queira também participar. Está certo? O processo é um processo fronteira. Há muito tempo atrás separava. Hoje, une. Correto isso? Correto. Então, o empresariado que hoje já está, aquele que de repente quer entrar no processo, aquele que se prepara, aquele que estuda, por exemplo, bacharelado em turismo, aquele que se prepara para ser o empresário na atividade, aquele que quer ganhar dinheiro com atividade turística, está certo? Então, isso tudo, o governo está trabalhando através deste planejamento para motivá-los, para dar segurança para vocês, para que a atividade possa se organizar cada vez mais, ter peso, ter força, ter inclusive condição de reivindicar, de reivindicar melhorias, de reivindicar mais investimentos, tudo em prol do desenvolvimento. Está aí com programas, projetos novos. Sim, aí vem tudo linkado nisso. E por que isso? Por que isso? Porque a visão do governador Simão Jateni, ele tem colocado isso de forma clara à sociedade, é o seguinte, ou nós fazemos um pacto por esse Estado, pelo desenvolvimento, ou então nós vamos ter aí que esperar outros momentos que alguém possa fazer em que a situação se apresente. O que acho mesmo, com muita sinceridade, falando de coração, de coração, é que a gente está tendo uma oportunidade, uma oportunidade de fazer diferente para melhor, de não ficar chorando em cima de leite derramado. Eu não quero saber se o Estado do Amazonas se deu melhor até agora. Eu não quero saber se o fulano tem que vir de Brasília para fazer por nós. Nós é que temos que saber o que nós temos que fazer. E acho que o turismo é uma boa alternativa. Quais são os planos futuro, pensando concretamente, nós falávamos antes dessas várias realidades, desses vários trabalhos, mas como plano futuro, assim, a pequeno, médio e longo prazo? Nós estamos começando, vamos começar o segundo semestre, quais são os planos de futuro em relação a essa organização e o que é que é dado como prioritário a pequeno e médio prazo? Então, vamos lá. Incrementar, ou seja, aumentar a divulgação do Estado fora do Estado, através da Paratur. Ponto. Criar, de fato, efetivo e concreto políticas públicas que ajudem no desenvolvimento do produto turístico paraense através da secretaria. Incluindo aí investimento em capacitação, visando qualificação de recursos humanos para que nós tenhamos produtos mais competitivos. Estes são os principais rumos e, logicamente, que continuar investindo em alguns itens de infraestrutura, como os que eu me referi ainda há pouco. Transporte para o Marajó, Centro Eventos de Santarém, Centro Eventos de Marabá e Parque Ambiental de Belém. E os espaços, nós falamos sempre e o ponto de partida, a entrada, que é Belém. Esses espaços que existem, como é que tem sido também essa parceria? Porque com a secretaria nova existe também esse relacionamento município-Estado, envolvimento das várias realidades, dos pontos culturais, dos aspectos culturais da cidade ao entorno da cidade. E como é que tem sido feita essa parceria? Precisa avançar mais ainda nesse entendimento daquilo que a cidade oferece no seu dia a dia. Belém tem uma cultura que fervilha. Se comparada, eu já disse isso, se comparada à Amazônia, não tem nenhuma cidade igual a Belém. Mas tem muita coisa que acontece. Eventos, por exemplo, no Teatro da Paz. Ou eventos mesmo nas praças de Belém, que poderiam fazer parte desse circuito turístico mesmo. Seriam vivenciados pela população, mas também poderiam ser vivenciados por aqueles que nos visitam. Quer pagando, quer não pagando. Depende de como o sistema se apresentasse. Mas nós ainda carecemos um pouco desse processo de sintonia organizacional. E essa parceria é fundamental, é importante. Ela é muito importante. Nós ainda carecemos dessa sintonia governamental entre aquilo que diz respeito à gestão pública de Estado, à gestão pública municipal, e como o empresariado, o processo organizacional se vira entre esses dois aqui. Então, isso nós temos que perseguir, logicamente, que eu duvido que a Prefeitura Municipal de Belém, por exemplo, não queira essa sintonia com o governo do Estado. Não duvido disso, não creio que não queira. O governo do Estado quer essa sintonia com a Prefeitura Municipal. É uma questão, na realidade, nós rompermos alguns paradigmas que existem aí ao longo do tempo, de um processo provinciano e que não compreende... Pensar mais amplo. É, e que não compreende, não é nem político, não. É processo organizacional. É máquina pública e máquina empresarial. Nós temos que, na realidade, modernizar as nossas ferramentas. E modernizando essas ferramentas, colocar isso a serviço do negócio. Eu queria agradecer a tua participação. Acho que deve ter sido muito esclarecedor também para quem nos acompanhou, em relação à importância desse momento que está vivendo o Estado do Pará, vivendo a cidade de Belém, em relação ao turismo. Deixe uma palavra final que você queira dirigir ao nosso telespectador. Olha, eu me senti tão bem aqui, eu me senti tão bem aqui, que eu falei todo o tempo com coração. Um coração de forma aberta, franca, e aquilo que eu queria falar efetivamente. Espero que todos vocês tenham me entendido. A proposta, na realidade, é uma proposta de que nós possamos contribuir com o processo. Eu só me sentirei satisfeito comigo mesmo, se eu tiver esse sentimento de que eu estou contribuindo. Mas vamos, na realidade, fazer por onde, mostrar o nosso amor por Belém e pelo Pará. Mais uma vez, muito obrigado. E para você que nos acompanhou, obrigado pela audiência, pela preferência. E a gente se encontra em uma próxima oportunidade, no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus